E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace Quando eu estiver louco, subitamente se afaste Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver bobo, subitamente disfarce Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver bobo, subitamente disfarce Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti 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 Obrigado.